Galera, é o seguinte, eu tava explorando essa região aqui em Hogwarts Legacy, exatamente nesse ponto aqui E eu encontrei uma cripta do tesouro, que tinha um tabueiro de xadrez bruxo Então eu vou entrar aqui pra vocês verem Aqui, exatamente aqui Cara, eu passei muito tempo tentando descobrir o que eu tinha que fazer Tentei usar todo tipo de feitiço nessas peças, tentei quebrar todos os vasos que tinham aqui Tentei até acender e apagar essas tochas que tão aqui Essa aqui tá até contornada em branco, então eu achava que dava pra usar algum tipo de feitiço aqui Tentei fazer isso e nada aconteceu Até que eu fui tentar, galera Fui tentar não, na verdade eu acabei encontrando aqui Eu vou até mostrar no... eu vou colocar o vídeo que eu consegui resolver o enigma pra vocês aí de fundo Eu encontrei um objeto um pouco diferente do normal, nesse caso aqui foi uma cadeira, né E eu tentei usar o feitiço de transformação nela Ela acabou virando uma peça pro tabueiro de xadrez, né No caso aqui ela virou o cavalo, né Então conforme vocês tão vendo aí no vídeo O cavalo no xadrez ele só come outras peças em formato de L, né Então meio que igual a gente vê no filme, né Eu tentei posicionar o cavalo de uma forma que a gente conseguisse dar o checkmate ali na peça, né No rei do branco Então eu posicionei ele exatamente nesse lugar aqui E aí o enigma ele foi desfeito, né E galera, só pra mostrar aqui pra vocês Eu entrei aqui pra gravar o vídeo novamente E eu percebi que o objeto ele mudou Então eu acho que pra vocês provavelmente vai ser outro objeto na sala Que ele vai ter um formato diferente Vai ser o que você vai ter que transformar na peça pro tabueiro, né Nesse caso aqui é esse, olha Você vê que ele até tem um detalhe um pouco diferente, né Aí é só vocês usarem o feitiço de transformação aqui E aí vocês posicionarem lá na peça de acordo com Eu acho que é só que você tem que posicionar de uma forma que deixa a checkmate Eu não tentei de outras formas Mas enfim, você pode testar aí O mais importante, acho que o mais difícil é descobrir Que você precisa usar o feitiço de transformação nesse objeto aqui Beleza, galera? Esse aqui no caso eu acho que é o bispo, né Então ele só come de lado, seria alguma coisa mais ou menos assim É que o reino existe mais porque eu já terminei, né Mas enfim, galera, eu espero que tenha ajudado você de alguma forma aí Muito da hora você ter colocado isso do xadrez de bruxo De alguma forma dentro do jogo, né Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Obrigado pra todo mundo que acompanhou Um abraço aí, falou Tchau 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 Tchau